Olá a todos, aqui é o God e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Evil Dead, estamos aqui contra um necromante, finalmente um necromante, eu não aguentava mais enfrentar um marionitista E eu caí no meu mapa favorito de novo Bom, spawnamos aqui, esse lugar até que é bom, mas depende muito do RNG, sabe? Tem hora que esse lugar aqui é muito ruim, tem hora que esse lugar é muito bom Bom, eu já achei uma revólver azul já, então... É assim, achando uma arma rápido já ajuda, né? E o bom é que o mapa já tá aqui bem do lado, né? E fica melhor ainda Vou pegar o mapa já Vou pegar toda a munição que eu vi Só tem o de Hunter, né? Então assim, vou pegar tudo que eu vi Porque daí, assim, eu não fazia isso antes, mas eu acho que é importante, porque Às vezes eu fico sem munição, sabe? Já aconteceu várias vezes eu ficar sem munição de alguma arma que eu tô usando E daí eu não tinha mais o que fazer, né? Então assim, tendo outras munição Se acaba a munição da minha arma e eu precisar trocar Aí eu não vou ter problemas, né? Hum, o açúcar está fazendo minhas pernas Bom, até que tá decente, vou pegar esse martelo aqui Porque é esqueleto, mas o esqueleto tem o escudo dele muito chato Aí o martelo você dá uma só e já quebra a barra de equilíbrio já Bom, achei bastante amuleto até Olha uma motosserra azul aqui Com certeza o Ash vai vir correndo pra pegar E eu já tenho aqui a minha estamina no máximo Doido celular De celular Dá mais uma vida Olha o Ash voltando pra pegar a motosserra Cara, pra falar a verdade, eu não sou muito fã quando cai mapa nessas regiões Porque normalmente Quando cai um mapa aqui, o próximo vai ser muito longe Normalmente é assim Mano, esses esqueletos aí são muito chato Um outro pedaço da mapa foi coletado O seu grupo está fazendo progresso contra o Esqueleto É, esses esqueletos estão bem fraquinhos, hein Tá morrendo fácil E o engraçado é que os... 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 os mobs desse jogo não vai barulho quando chega perto, sabe? Impressionante Olha, mais um baú aqui Toma a machete Toma a machete Cara, se fosse... se eu tivesse lutando contra um marionetista, eu pegava Ou... ou um Warlord, né? Um esqueleto, assim, melhor acabar logo com a barra de equilíbrio Aí, olha o que eu falei A próxima parte do mapa tá lá no chalé, mano Falei que ia spawnar longe, mano, eu não vou pra lá Porque, assim, o tempo que eu vou perder Indo até lá É o tempo que eu poderia estar farmando em outro lugar, mano Acho que não compensa Eu vou passar aqui no... na caverna Tirar meu medo primeiro, né? Tomara que não venha nenhum esqueleto encher meu saco Mano, eu vou deixar com eles E até eu chegar lá, mano Que assim eu tô bem já, pra falar a verdade, mas... sempre vão ter mais, né? Bom, bom que o Scott tá comigo, né? Olha uma marrita azul Bom, tô com o mais importante já no máximo Agora o resto, tanto faz Olha mais um baú azul e o... Scott nem, viu? Com medo no máximo também Bom, os mais importantes já tá no máximo, então... né? Uh, escopeta azul, será que eu pego? Hum... Hum... Cara, assim... Eu adoro dar headshot, mas, assim, em termos de eficiência, escopeta vai ser melhor, né? Bom, vamos ver o que tem de bom aqui Esqueleto, claro Não pode faltar Hum... Você quer investir em mim, meus amigos? Uh... Mais vida Mais vida, hein? Nossa, aqui tá recheado, hein? Pronto pra pôr um pouco Ih, martelo de carne Eu vou pegar O martelo de carne, ele... Ele tira bastante barra de equilíbrio também E eu só quero ele, né? Então... Compensa se pegar Ih, o cara tá aqui Ele tá aqui Bom, se o cara for bom, mano Ele vai fazer um estrago aqui, né? Apesar que ele não invocou nada ainda Ah, ele chegando aí, ó Meu Deus, mano, esse Scott errou no hit Meu Deus, mano, esse Scott errou no hit Tá, conseguimos sobreviver, ele não colocou um pouco mais rápido Se não for um flautista, talvez ele não seja tão... Talvez ele seja um pouco casual Tem um baú em algum lugar, mano É um baú velho Nem vou abrir, deve ter trap já E eu não estou ouvindo o flautista Ah, eu tô ouvindo Ele deve tá aqui Ele tá ali, mano, achei que ele tava em um lugar mais escondido E o Scott tá morrendo, eu vou tentar ajudar ele Se ele cair, vai ser um problema E eu errando o tiro, comecei Transmitendo uma... Pessoa psíquica Para todas as soles corruptas Pessoas 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 Não Eu acho que daí eu devia ter LAUGHTER Tem uma Esqueleto atrás de mim, mas ó Vem aqui vinho Tomam Nossa Que longe Meu Deus Perdi toda a diversão Bom, parece que esse necromante é meio casual, né, então vai ser bem tranquilo a partida. E tem um Faltista em algum lugar, né. Nossa, mano. Não é o Faltista. Acho que já era, né. Não, os caras estão indo bem, né, cadê o Scott? Dei uma munição, vou ver se eles dão munição pra mim. Oxe, do nada ele brunhou. Minha munição tá acabando, mano. Alguém tem munição? Mano, tem dois guerreiros aqui, né. Ninguém precisa de munição, além de mim, eu acho, né. Munição... Nossa, tem muito pouca munição. Uh, nossa, quanta munição. Meu Deus, mano. Eu acho que foi a Cheryl naquela munição. Agora sim, né. Oxe, eu matei o Faltista sem querer. Você tem procurado as últimas páginas do Necronomicon. Caramba, trocaram muita munição, meu Deus. Uh, rifle de caça, mano. Eu me sinto... Muito bem. Ah, vamos de aí, filho, velho. Muitos Red Shots. Estou indo agora, espere-me. Vamos ver, né, se eu tô bom de Red Shots hoje. Aí, eu vou lá e vocês deram acerto. Eu vou aproveitar, acho que eu vou... Acho que eu vou entrar nesse túnel aqui. O suco está fazendo minhas tinhas se caçarem. Não tem nada aqui. Apesar que eu acho que nem compensa, né. Normalmente eu entrei no túnel pra pegar munição, mas... Vamos ver se eu acho algum baú aqui. Normalmente aqui no esgoto tem baú... Baú bom. Tem um roxo aqui. Ó, tem outro azul ali. Não, eu falei roxo, mano. Azul. Mano, me dá uma arma lendária, velho. Devolver. Vamos, mano. Outra azul. Três baú azul no mesmo lugar. Cara, dois rifles de caça, mano. Oh, nossa! Um baú lendário. Por favor, vem algo bom. Ah, mano. Fala sério, né. Parece piada essas coisas. Mano, se a besta não tivesse tão bugada quanto tá agora, eu usaria. Porque eu usava a besta antes. Eu adorava usar a besta antes. Fique junto e me segui. Vou andando mesmo, né. Eu acho que o demônio não sabe que a gente tá aqui, não. Bom, se ele for esperto, ele vai tá enchendo aquele lugar de trap. Mano, eu não marco coisas na mapa, se não é custo o seu tempo. Não! Mas tem tanta coisa na minha frente, mano. Du, eu não marco coisas na mapa, se não é custo o seu tempo. Pronto, agora sim. Mano, o bom é que é a estação, né. Então, depois que a gente terminar o objetivo, vai ter muito loot pra gente pegar, né. Caso o meu time estiver... Passando dificuldades nessa batalha. Toma. Ah, como é que isso não foi um headshot, mano? Ih, ele tá aqui. É novidade, né. Óbvio, né. Tá, isso foi um headshot. Ih, tá nela. Tem que ajudar. Calma aí, Cheryl. Alguma hora eu vou acertar, eu tiro. Calma, calma. Calma, calma. Alguma hora eu acerto. Eu tô tirando muito rápido, né. Não tô pensando muito. Mano, eu tenho que tirar meu medo. Se ele me possuir, é bem provável que eu mate a Cheryl. Ou não, né. Ih, vai me possuir. Sabia, mano. Qual o botinho? Eu fiquei preso, não tem como o cara fazer nada. Boa, boa, boa. Graças a Deus, né. Eu tive uma partida que eu tava jogando, eu tava de Bacamarte. Aí o cara me possuiu, matou... Acho que dois caras. E quase matou outro. É, o cara nem shield traquei. Bom, tô cheio de munição. Cheio de tudo. Só eu vou ativar o objetivo aí. Não tem mais nada pra pegar aqui. Já tem tudo o que eu preciso, já. E ataca, de acordo com ele. Nossa, mano, eu tô zero acerto de headshot, cara. Essa Cheryl construída, né, mano. Meu Deus, mano, eu tô caindo em todas as trepas. E ninguém ativa o objetivo. O que você vai fazer agora, huh? Ela vai impulsar de novo. A coleção da Candarian Dagger já começou. Isso representa uma grave afeta à morte da malha. Seja preparado para fazer a batalha. Eu não sei por que esses caras estão Luteando até agora, né. Eu acho que não precisa lutear tanto assim, né. Faltista. O deck tá lá em... Lá na... Nossa, cara. Mas eu tô zero acerto de headshot, hein. Que isso aqui. Aí, agora sim, hein. Ih, não tá vendo ninguém. Ainda bem que a Cheryl é boa, né. É boa, né, no caso. Cara, por que que eu tô dando 800 de dano e de headshot, cara. Nem, não faz nem sentido. Eu ainda tô dando 1000. Eu não entendo, mano. Não tem Faltista. Normalmente, Faltista que dá, assim... Essa redução de dó, né. Mas, assim... Eu não tenho Faltista. Ah, e agora sim, deu 1000. Não sei, mano. Normalmente, eu daria 1000. Ih, possui o Ash. E aí, como você derrubar esse bucho? Ih, o Ash, mano. Ele vai fazer muito dano em mim, se ele derrubar o réu, guerreiro. Eu tenho que derrubar. Bom, bom que a hit-bola aqui nesse cara tá decente, né. Não tá varando. Bom, até que eu tô acertando uns headshots decente, né, eu diria eu. Uh, quanta munição. Nossa, mano. Esse time é bom, hein. Ih, espote possuído. Eu vou derrubar, mano. Não, não é esse esqueleto, cara. Toda hora que eu pegar uma coisa no chão, ele aparece. Aí, olha, tiro o meu medo com o referido. Boa. O que tem que ver? Uh, não, não quero pistola, não. Se eu fosse a manda, seria perfeito. O time tem retirado as páginas perdidas e o Candarian Dagger. Use-os para dar um fim ao Reino do Teatro. Vamos ver se tem mais munição aqui em cima. Não, 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 não. Bom, eu já tô com munição suficiente já pra, 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 pra batalha final já. Tô praticamente no máximo de munição. Baú. Ih, tem pré. O que que eu vi aqui? Nossa, mano, mas eu sou o deus e o pisar nas trepas, mano. Ih, me possuiu, mano, isso não é bom, não. Cara, eu posso acabar acabando com alguém aqui muito fácil. Deixa os caras não tomar cuidado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, Cheryl, Cheryl é boa, mano. Cheryl é boa. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Perdi metade da minha, mais da metade da minha vida, mano. Com uma possessão, aí eu fiquei, né. Ih. Ih, já era. Um tiro só. Scott, vai ser o próximo possuído, hein. Nossa, não tô vendo nada, mano. Esse raio aí. Eu sabia que ele possui o Scott. Nossa, mano. Mano, como é que eu errei esse hit-shot aí, hein. Incrível. Ih, o cara tá parado. Mano, mas engraçado é esse... É esse Ashe atirando com uma besta, né. Cheryl, ataca uma pistola. Ah, pistola lendária, mano. Nossa, até uma Cheryl faz dano com uma pistola lendária. Acabava lá essa fase aqui, senão você possui de novo. Ih. Ih, tá vindo em mim, mano. Ih, droga. Boa, 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 Cheryl, boa. Vai logo. Ai, finalmente. Quase fui possuído de novo, mano. Olha os caras, mano. Colocando o cara. Nossa, os caras são muito tryhard. Ai, agora que eu percebi, mano. Os caras são tudo do... Xbox, né. Será que os caras são amigos, mano? Olha isso. Os caras estão montando a fortaleza aqui, mano. Que eu protegei o livro. Olha isso, mano. Nossa, não sabia que os caras eram tão tryhard assim, não. Coitado do necromante. Olha isso, ele não consegue passar. Ih, ele conseguiu passar. Ih. Possui o carro, vai atirar? Não. Tira o carro. O carro, vai atirar? Tá, vamos defender o livro, né. Com eles, então. Ixi, bugou. Meu Deus. Cara, eu acho que eu mais... Eu acho que eu ajudei ele do que... Meu Deus. É, eu acho que eu mais ajudei do que atrapalhei, mano. Não, 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 não. Nossa, ele tá com muita vida ainda. Tem que matar logo. Mano, porque... Mano, esse I.B.O.A.S. dele tá tancando muito dano, cara. Na moral. Pronto, já era. Caramba, e tudo isso sem... Ah, não, tá com o autista, sim. Mas já era, velho. Caramba, o cara quase ganhou ainda, hein. Meu Deus. É que o livro, ele tem muita pouca vida, né. Mas eu já vi pessoas discutirem sobre isso, né. Que o livro não tem muita vida. Pô, foi uma boa partida, mano. Meu mapa favorito. Uma ótima partida. Vamos ver o dano. Olha só, 67 mil de dano. 44 headshots. Foi bom, hein. Foi bom, foi bom. Mas é isso, então. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aquele like. Se forem novos, se inscrevam se gostar do conteúdo. Me sigam na Twitch também, pra não perder as lives por lá. E não perca as lives aqui no YouTube também. É isso. Até o próximo vídeo. Nós vemos. Até o próximo vídeo. E aí